Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. Vem chegando, vem chegando notícias a respeito de acidentes ocorridos no fim de semana em Nova Friburgo. No dia 15 de dezembro de 2023, foram contabilizados, no mesmo dia, três acidentes de trânsito, envolvendo motocicletas e veículos particulares. Já no dia seguinte, no dia 16 de dezembro, houve um acidente de carro e uma moto na RJ 150, que dá acesso ao distrito de Amparo. Um jovem de 24 anos de idade ficou ferido. O acidente ocorreu na altura do quilômetro 2. A polícia rodoviária esteve no local. A vítima foi socorrida para o hospital Raul Sertã com ferimentos graves. É importante explicitar ao telespectador da Nova TV, o acidente que ocorreu na sexta-feira, na noite de sexta-feira, foram dois acidentes. O primeiro acidente foi na Avenida Governador Roberto Silveira, por volta das 19 horas, na altura do bairro Ouro Preto. E o outro, por volta das 21 horas, logo na entrada do bairro Maria Tereza. Os motociclistas foram atendidos pelo corpo de bombeiros e também encaminhados para o hospital Raul Sertã. Fica aí a advertência para todos os motociclistas, a fim de que tomem o máximo de cautela em nossas vias públicas, porque não temos campanhas educativas na área do trânsito. Os agentes de trânsito são pouquíssimos, né? E é para blitz, para repreender e não efetivamente para educar. Eles não têm culpa não, né? Até a questão do salário estão tendo problema aí, porque esse prefeito tinha uma promessa que iria valorizar o funcionário, mas infelizmente ele vem empobrecendo a cada dia mais o funcionário público de Nova Friburgo, da prefeitura de Nova Friburgo. Foi um ledo engano, uma enganação, não cumpre com as promessas. E um exemplo claro são os profissionais da enfermagem, que nem o piso recebe. Vem um contra-cheque de R$ 2.500 e quando entra o dinheiro da conta, vem R$ 200 e poucos. Tribunal de Contas tem que prestar atenção no que está ocorrendo em Nova Friburgo, porque a situação está feia. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é o 2522 9058, nosso WhatsApp é o 999-09-0701, nosso canal no YouTube é o Nova TV Friburgo. Basta dar um clique e se inscrever que você vai receber diariamente notícias de Nova Friburgo e região. Nova TV, nossa força, nossa voz.